Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos! Se você acompanha o canal há um certo tempo, provavelmente já me viu aqui comentando sobre o filme Dumbo. O quanto eu falo que eu tenho problema com esse filme. Eu tenho problema com Dumbo, Thaísa. E muita gente já me mandou mensagem falando, Jéssica, por que você não gosta de Dumbo? Ah, meu Deus, o pobre Dumbo! Hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês qual é a minha relação com esse filme e por que que eu tenho... Não é ódio, nem raiva, é trauma. Apesar de ser um filme lindo, Thaísa, é um filme bonito, entendeu? Ele só é cruel. E aí, nisso, o que que tu faz? Tu te inscreve no canal, entendeu? Se tu ainda não tá inscrito, vai lá e se inscreve rapidinho, 5678. E me segue lá no Instagram e no Twitter, se tu ainda não me segue, pra gente conversar, trocar os stories, tweets, directs. Então, prepara-se, porque vocês estão prestes a presenciar cenas fortes e entender por que que Dumbo não é um filme pra criança. Preparados? Então, vem comigo! Pra você que tá voando na história... Ah, voando. Voando na história. Boa essa, Thaísa. Eu vou te dar uma breve sinopse do filme de Dumbo. O filme conta a história desse pequeno elefante fofo carismático, que nasceu com umas orelhas um pouco, pouca avantajadas, e sofre bullying desde criança. Aí o bichinho cresce todo inocente, é separado da mãe devido a algumas situações que acontecem lá no circo. Ele passa o filme inteiro se lascando sem amigos, quando aparece um pequeno ratinho chamado Timóteo, que é a única pessoa que ajuda ele no filme inteiro. Foi uma sinopse horrível, mas eu tô tentando não dar spoiler pra vocês, porque eu quero contar passo a passo, Thaísa, e mostrar as cenas mais cruéis que mais me marcaram nesse filme. E aí, no final, a gente vai decidir se Dumbo é um filme pra criança ou não. Vou contar com a ajuda de vocês. Então, vamos lá, vamos aqui pro começo do filme. O filme já começa aqui mostrando uma grande realidade, que é, né, que o bebê vem da cegonha. Isso é fato, não tenho o que discutir. E aí, olha só, começa todo mundo feliz, a mamãe urso ganha um monte de urso. A mamãe canguru ganha canguru, a mamãe zebra ganha zebra, o tigre ganha 150 filhotes. Presta atenção. De boa? Chegou? 150 filhotes. E aí, o que que acontece? Depois dessa surra de coisa fofa, de um monte de animalzinho filhote, A mamãe Dumbo fica assim, a cegonha dela não chega. E aí, só no dia seguinte que a mamãe Dumbo recebe um filhote, a grande estrela desse filme, que é o Dumbo, no caso aí. Isso, eles estão levando os animais pro circo, tá? Já, o filme assim, sutilmente, ele já tá lascando a gente. Vamos começar com a primeira cena muito cruel do filme, que é quando a mamãe Dumbo conhece o Dumbo. E olha só como é fofo. Logo quando ela recebe o Dumbo, as amigas elefantes, né, que estão ali do outro lado, estão super empolgadas. Ah, finalmente, né, chegou aí o bebê, chegou o bebê. E aí, ela vai, abre o pacote, pacote é ruim, né, Thaísa? Parece que é uma encomenda. E aí, a gente se depara com o Dumbo, neném, coisa mais fofa. E as outras tias velhas, que essas elefantes, elas têm cara de ser aquela tia que chega fazendo piada do pavê, perguntando de namoradinho no Natal. Aí, ficam paparicando, ah, que coisa fofa, olha como ele é doce, olha que amor, que amor, que amor. Até o momento que o Dumbo resolve fazer a Thaísa e faz o quê? Taca ali o espirro. Olha aí, ó, a tia Zona vai encher o saco? Espirra. Ih, o que que acontece? Ele revela o tamanho das suas orelhas, que não são do tamanho comum da orelha de um elefante. E as elefantes, sem educação nenhuma, ficam, Oh, meu Deus, o que é isso? São orelhas ou é um avião? E aí, elas começam a tirar sarro do Dumbo. Aí, tá isso, olha só. Vem a primeira cena de quebrar o coração. Porque a mamãe Dumbo, obviamente, faz o quê? Ela pega o Dumbo e recolhe, como vocês estão vendo aí na tela, né? Pra proteger, óbvio, tá protegendo o filhote dela. E as mulheres continuam falando, falando, tirando sarro das orelhas dele. Falando, ah, é aberração, é não sei o quê. E o Dumbo, bebê, olha que fofinho. Ele fica sorrindo. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele sorri pra elas, né? Tá, tão falando comigo. É. E a mamãe Dumbo, pé da vida, taca ali a madeira na fuça das outras. Ó, vão encher o saco de, sei lá, quem, entendeu? Me deixa em paz aqui com meu filhote. Já chegou atrasado, quero curtir. E eles têm esse momento muito fofo. Assim, a gente vê o vínculo, né? É pra gente ficar bem, bem na merda mesmo. Olha que amor. Embala e canta e se esfrega. Aí a gente fica aqui. Eu já fiquei com vontade de chorar só quando eu vi o Dumbo sorrindo pras elefantes enquanto ela sacaneiu ele. Já fiquei na merda aí, tá isso? Depois que o circo já tá montado, a gente vê uma cena muito fofa do Dumbo brincando com a mãe dele na água. E ela ali, né, sendo parceira. Melhores amigos pra sempre. Aquela história toda. E a gente já pode perceber que, pelo fato dele ter essas orelhas enormes, e pelo visto isso é um problema pra todos os outros elefantes, a única pessoa que o Dumbo tem na vida dele é a mãe, que não julga ele pelo tamanho das orelhas e o ama, enfim. E aí tem essa cena fofa deles interagindo pra gente ter mais certeza de que eles têm esse relacionamento incrível. E chega o momento que as pessoas começam a frequentar o circo. E é quando vai tudo por água, basta isso. Presta atenção nessas crianças que chegam pra mexer com o Dumbo e lógico que a primeira coisa que eles notam é o tamanho das orelhas. Aí ficam tirando sarro. Presta bastante atenção nessa cena que o menino faz as orelhas com o casaco dele e o Dumbo inocentemente ri de volta, brincando com ele. E a mãe novamente recolhe o Dumbo e fala vamos sair daqui porque, né, antes que eu dê uns tapas nesse menino. E é claro que só em desenho o menino tem força pra puxar um bebê elefante. Aí ele vai... puxar o Dumbo de volta e pega a orelha dele. Olha isso que crueldade. Fica soprando a orelha do bichinho, tirando o sarro dele. Gente, isso daqui é bullying? Isso é maltrato? É ruim demais? É o que que a mamãe faz? Pega o menino, Thaísa, e taca-lhe o tapa na bunda dele. Taca-lhe, 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 taca-lhe. Aí começa o pandemônio, porque afinal tem um elefante atacando uma pobre criança inocente. E aí vem a cena que mais me traumatizou de todas, que é essa cena onde corre todo mundo, começa a botar corda na mamãe Dumbo. Novamente o cara tem força pra levar um bebê elefante embora. E aí eles começam a prender a mãe do Dumbo com correntes, começam a chicotear ela. E ela obviamente reagindo, tentando se defender. Bate nos homens, tira a corda, olha a confusão que é. Puxa um de lá, puxa um de cá. E esse imbecil dono do circo, Thaísa, fica chicoteando a mãe do Dumbo até o momento que ela pega e taca-lhe na água. É pouco, imbecil, é pouco. Desculpa, gente, eu fico muito chateada. Vocês acham que isso já é demais? É, meu anjo, isso daqui é em 20 minutos de filme que acontecei. E aí, óbvio, né, depois do elefante ter esse comportamento horrível, o que eles fazem? Eles prendem a mãe do Dumbo numa jaula. Ou seja, o Dumbo fica completamente sozinho. Lembra que eu falei que a única pessoa que ele tinha na vida era a mãe dele? Pois é, não tem mais porque ela tá presa. E ele tá sozinho, largado lá com aquele monte de elefante imbecil que trata ele que nem lixo. E aí a gente tem... Eu vou começar a chorar, eu tô falando sério. E aí a gente vai pra essa cena da mamãe Dumbo presa, coitada. Com certeza pensando, coitado do Dumbo, tá sozinho com aqueles monstros. E tem essa cena do Dumbo chorando. Chorando, tá isso, com as orelhinhas pra baixo. Oh, tá isso. Do lado do pote de água da mãe dele. E aí... Ah, vai. Passa um meme. É isso, é que é muito... Ah, passou, passou. Tá tudo bem. E aí nessa cena, as elefantes tão... Vem aquela... Aquela fofoqueira mesmo, sabe? Aquelas velhas fofoqueiras chatas. Elas tão reunidas comentando sobre o que ocorreu. Ai, você devia ter visto. Nossa, ela tava descontrolada. Ai, tudo por causa daquele elefante estranho, tudo não sei o que. Começam a falar da situação, a humilhar o Dumbo, a falar mal da mãe dele. E o que que ele faz? Nada. O que que ele vai fazer? Ele tá sozinho. Ele é uma criança. E ele é uma criança, Taisa. Ele é um bebê, pô. Ele acabou de nascer. E aí, enquanto essas imbecis desses elefantes tão falando mal lá da mãe dele, o que que a gente vê? A entrada de um personagem muito importante, que é o Timóteo. Timóteo é esse ratinho que tá aí lindamente roubando o amendoim. E escuta toda essa conversa e se sensibiliza com a situação do Dumbo. Ai, olha aí, Taisa. Ele tá chorando ainda e todo mundo olha pra ele. Tem uma parte, inclusive, que uma das elefantes fala que o Dumbo é a vergonha delas. O Dumbo é uma criança. Ele não fez nada. E o Dumbo é tão inocente que ele até tenta se entormar. Na verdade, ele tenta ir comer. Quando ele chega, olha o que acontece. Exclui ele completamente. E o Timóteo vendo essa palhaçada faz o quê? Eu vou resolver essa situação. Tá doido? Tá ficando doido? E aí, sendo a única pessoa legal do filme inteiro, fora a mamãe Dumbo e o próprio Dumbo, ele vai lá e assusta os elefantes. É muito engraçado, né? Porque ele é só um ratinho. E os elefantes tudo tem medo dele, ó. Aí vira. Mano, é aquela confusão. Aí ele se pendura. Aí ele vai, dá uma esculhambação e vai-se embora. Quando o Timóteo chega pra falar com o Dumbo, ele já chega com a amendoim, né? Ou seja, a gente pode ver que ele é realmente uma boa pessoa porque chega com comida. Sabe? Sabe conquistar o Timóteo. E aí ele e o Dumbo imediatamente já se dão super bem. E ele fala pro Dumbo que não tem nada de errado com ele, que ele é especial e que ele pode ser uma estrela. Eles só precisam de uma ideia. Se você tem essa pessoa na sua vida, mantenha essa pessoa na sua vida. E graças a Deus o Dumbo não está mais sozinho, né? Agora ele tem um amigo. Depois dessa conversa, eles veem o dono do circo comentando que ele precisa de novas ideias, que ele tá com planos e tal. E o Timóteo, querendo só uma oportunidade pra fazer o Dumbo brilhar, invade a cama do dono do circo enquanto ele dorme. E fala no ouvido dele, meu, como se fosse a consciência dele. O Dumbo. O Dumbo. O Dumbo. E aí no dia seguinte, o dono do circo acha que ele teve uma brilhante ideia enquanto ele dormia. E resolve usar o Dumbo no espetáculo do circo. E é claro que as coisas estavam indo bem demais, né? Então a gente vai voltar agora pra quando tá tudo errado. O dono do circo resolve usar o Dumbo, porém amarra as orelhas dele. Quando ele entra, os elefantes estão fazendo essa pirâmide, que, né? Excelente ideia do dono do circo. E aí quando o Dumbo aparece com as orelhas amarradas, tá todo mundo rindo dele, obviamente, né? Porque o filme inteiro ri do Dumbo. E ele pensa em desistir e o Timóteo, não, não, você vai ser uma estrela. Dá um incentivo, uma leve agulhada. E o Dumbo sai correndo. No que ele sai correndo, o que que acontece? As orelhas se desamarram e ele tropeça nas próprias orelhas. E aí, mano, começa o caos. Ele bate na bola da pirâmide dos elefantes e aí vai... Aí, ó, mano, sério. Olha isso, Thaísa. Tu imagina o que... Agora eu vou falar uma coisa, bicho. Esse circo é grande, porque eu que vou de elefante aí dentro. Sem sacanagem. E aí, é claro, né? Tem toda aquela coisa do filme. Essa cena demora pra caramba. Mas, resumindo, os elefantes vão batendo uns nos outros e batem na arquibancada, no poste. E o circo desmonta. O circo é destruído. Ele acaba. O circo morre. Sei lá. Exatamente tudo que o Dumbo não precisava nessa altura do campeonato, né? Depois que o circo desmorona, eles fazem o quê? Eles vão pra outro lugar, né? Tentar reconstruir o circo. E nisso, aquelas elefantes super gente boa tão tudo lascada. Uma tá com tipóias, paradrapos, enfim, né? E aí, tem o momento mais meninas malvadas possível, que é quando elas tão conversando. E elas decidem que, de agora em diante, o Dumbo não é mais um de nós. Ele não é mais um elefante. Depois disso, a gente vai pra cena onde o circo já foi reconstruído e o Dumbo agora é palhaço, né? Porque, de acordo com as elefantes, ele não é mais um elefante. Então, ele é palhaço. Não. E, basicamente, o papel dele no circo é ser humilhado, ser motivo de piada. Enfim, como se o Dumbo precisasse de mais sofrimento, né? Depois dessa situação ridícula do Dumbo lá no circo, a gente vê o único ser bondoso do filme, que, no caso, é o Timóteo, consolando ele com banho e amendoim. E aí, a gente vai pra outra cena que destrói meu coração toda vez, que é quando o Timóteo leva o Dumbo escondido pra ver a mãe dele. E o momento que ele se vê, que ela toca nele com a tromba... Gente, olha a carinha dela, Thaísa. De que não tá acreditando que isso tá acontecendo. Aí, ela vê a tromba do Dumbo. Olha a felicidade dela. Aí, ela vai correndo. Tá presa. Lembra que tá presa com a algema. E ela faz o que ela pode. Se estica e consegue encostar nele. E aí, eles se reencontram. Ela não tá vendo ele. Ela só tá sentindo porque ela tá presa. Ai, eu tô querendo o Dumbo. Olha o... Eu choro dele de saudade, mãe. Por que eu tô gravando isso? Por que eu tô gravando isso? Nesse momento, ela canta uma música pra ele. Eu vou colocar um trechinho aí pra vocês, enquanto eu me recomponho aqui, porque não deu fácil. Depois desse momento muito fofo, o Dumbo tem que ir embora, né? Porque ela continua lá, aprisionada. E quando ele volta pro cantinho dele com o Timóteo, ele começa a ter soluço de tanto chorar. Tipo eu e a Thaísa aqui, enquanto a gente grava isso. E aí, o Timóteo fala. Ah, sabe o que é bom pra soluço? Água. Bebe essa água aqui. Só que, na verdade, a água que ele oferece pro Dumbo é uma bebida alcoólica. E aí, mano, vem outro momento que é realmente traumatizante, que o Dumbo e o Timóteo ficam muito doidos, Thaísa. E aí, a gente tem esse número aí. Confere um pouquinho. Depois de toda essa nóia, tá? Que demora, porque esse número musical é longo, aparece um grupo de urubus que não... Eles não chegam pra ser brother do Dumbo. É claro que eles já chegam tirando sarro. A orelha, o elefante, é o rato. E apesar de ter que aturar esse bando de pé no saco, é aí que o Timóteo e o Dumbo percebem que o Dumbo consegue voar com essas orelhas. É claro que os urubus ficam duvidando, rindo, né, da cara deles. Mais um aí pra rir da cara do Dumbo. E o Timóteo dá um mega discurso, uma mega lição de moral. E os urubus acabam mudando de ideia e resolvem parar de ser um bando de otário. E tentam ajudar. E depois de muito incentivo do Timóteo e um pouquinho de incentivo dos urubus, o Dumbo consegue voar. E a gente vê na cara dele quando ele fica feliz, quando ele descobre que ele consegue voar. E acabou que essa era a grande ideia que o Timóteo precisava pra fazer do Dumbo uma estrela. E é o que ele vira. E isso acontece nos últimos três minutos de filme. O Dumbo vira uma sensação, um fenômeno. Todo mundo que ir pro circo vê o elefante que voa. E aí, é claro que esse é o final feliz do filme, né? O Dumbo vira a grande estrela. Ele vira famosinho. Ele sai em todo quanto é jornal, entendeu? É o Chupa Justin Bieber. E é claro que depois de todo esse sucesso, a mãe dele é solta. Eles ficam juntos e pronto. Felizes para sempre. O Dumbo, a mãe, o Timóteo e todo mundo. Menos a gente que termina esse filme pensando Eu nunca mais vou assistir esse filme. Nunca mais vou assistir esse filme. Tive que assistir de novo pra gravar esse vídeo, mas... Cacete. Depois de tudo que vocês viram aqui e depois de todas essas reflexões, eu quero que vocês me respondam numa escala de 0 a 5 o quanto esse filme é pra criança. Porque pra mim, ele é 0. 0 pra criança. E a gente sabe que vai ter o live action de Dumbo, inclusive saiu aí recentemente o trailer. E apesar de um filme live action geralmente ter uma pegada um pouco mais adulta, eu acho que não tem como esse filme ficar mais intenso ou pesado, ou sei lá. Eu acho, inclusive, que ele vai ser um pouco mais sutil. Apesar de ter a direção do Tim Burton. Mas pelo trailer, a gente já viu que tem uma família. Me passou a impressão de que o Dumbo não vai estar completamente sozinho. Ele já vai ter 3 pessoas ali do lado dele. Mas eu gostei. Tô ansiosa. Quero muito ver esse live action de Dumbo. Seja o que Deus quiser, Thaisa. E vale ressaltar que aquilo que as pessoas usavam pra humilhar o Dumbo e fazer bullying com ele era o que ele tinha de mais especial. Você é especial. Ah, só o P.S. As imbecis das elefantes no final ficam todas amigas do Dumbo. Ah! E eu quero saber de vocês qual é o outro filme da Disney que vocês acham que não é pra criança. Quem sabe a gente não traz aqui num outro vídeo. Se você não me segue no Instagram e no Twitter, me segue lá porque tem live todo domingo. Eu interajo bastante com vocês, então não fica de fora. Vai lá e me segue. Se inscreve no canal se você ainda não tem inscrito pra gente bater logo esses 100 mil inscritos, Thaisa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e... Tchau! Toda vez que eu chego de casa A barata da visita na minha cama Atenção! Eu confesso que já fui muito malvada Era pouco me chamarem só de bruxa Eu não lembro o resto. Tenta santa vez Que eu chego em casa Essa galera